Oh, cidade que é cedo e tão beira, voa terra onde vinhos a luz, este canto vibrante refera, o quentinho só clui esse cruz. Sempre olhando altamente em frente, esse caldo é de anjo e o mar, tuca divas com graça esta gente, que é uma voz na minha frente e louva. De nossa vez seguimos avante, pelo sol e real nobre assim, Construir no esforço constante, teu futuro glorioso alberto. De nossa vez seguimos avante, pelo sol e real nobre assim, Construir no esforço constante, teu futuro glorioso alberto. Que o progresso, porém, não destrua, teu seu crente nos fez culturais. O fogo e as cantilhas circulam, tradições e grandezas locais, Tem certeza, tem cantos, tem paz, e a tua forma morrindo apaixonar, Se souber nos honrar, te esperar.